olá galerinha que falo jp e hoje eu vou mostrar uma história que é o jogo da liga da justiça então galera eu vou mostrar um vídeo super sobe muito da hora então galera antes de mostrar e já deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho e aí e aí e aí e aí é e aí eu vou pegar vou pegar né e o site é que eu gosto muito da É muito complicado, né? É muito complicado, né? Claramente Vamos ver aqui, né? Que ficou bom no jogo, né? Esse cara é duro, né? Clarinha, né? Porque esse negócio não entra, né? Na luta, né? Mãe E aí E aí E aí Eu tava noے três cálida aí, eu peguei o âm seio que nem isso, mas não eu nem nada Por favor, deixe o like e se inscreve no canal. O vilão do Batman. O homem frio, né? Vai entrar, né? Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. E aí 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 o que eu peguei aqui na rua né galera deixa o like galera deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho eu peguei e eu peguei né a galerinha peguei as coisas que tava no meio da rua mas o batman amanhã maravilha morreram se for ao fio fio mas no próximo vídeo eu vou chamar o datsat pra falar com vocês né eu vou chamar o datsat pra falar com vocês pra entrar no jogo também meu nome é Blue Beetle eu sou Batman eu sou Wonder Woman vamos lá no jogo eita o jogo mais poderosa linha da justiça vai lá vai entrar vai entrar Batman não é maravilha bizorro azul agressivo ainda não é bem fácil depois não é melhor 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Agora tem mais... Uma gente não vai na rua Uma gente não morra Galera, vamos rir Galera, vamos rir Galera, vamos rir Galera, consegui, galera Vamos rir Vamos rir Vamos rir Mas galera Mas deixa o like Aperta no dedo do like Aperta o dedinho do like E se inscreve no canal E ativa o sininho Vamos aqui pra cá de novo Vai no sininho Vai no sininho Vai no sininho Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou subir aqui pra vocês Né? Né? Vamos ver Vamos rir Vamos rir Então galera Deixa o botão do like Inscreve no canal Ativa o sininho Pra abrir mais vídeos novos No canal, né? Claramente Vamos lá, Bicinho Vamos lá, você consegue? Tchau Tá Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.